O Real Madrid ganhou sua 15ª Liga dos Campeões, mas pela primeira vez na história, conquistou a taça de forma invíquita. Então nesse vídeo, vamos ver a trajetória completa do Real para conquistar o maior título de clubes do mundo, desde a faz de grupos até a grande final. E o primeiro adversário da faz de grupos era o Union Berlin. Aquele jogo marcava a estreia do Bellingham na Liga dos Campeões com o Real, então jogando no Bernabéu foram para cima e dominaram, com mais de 70% de pós de bola e mais de 30 chutes. Mas a bola não queria entrar, não estavam conseguindo marcar e o jogo se encaminhava para um empate ruim para o Madrid. Até que aos 90 mais 4, a nova contratação apareceu. Com o gol de Bellingham, o Real Madrid ganhou a primeira partida. E nesse grupo, além do Union Berlin, também tinha o Napoli e Braga, de Portugal. De todos ali, o mais difícil seria o Napoli, que era o atual campeão italiano. Aí justamente na segunda partida da faz de grupos, o Real foi enfrentar eles na Itália. Pra tu ver, jogando em casa na Champions, o Napoli estava invicto a 14 jogos. Seria muito difícil. Tanto que logo aos 19 minutos... Levantamento, bola fechada no veneno, toque de cabeça no travessão, voltou! Gol! 1x0. Agora o Real estava atrás do placar. Pareceu que o Napoli ia ganhar esse jogo. Até que... Com dois golaços, o Real Madrid virou. Um do Vini e um do Bellingham. Mas no segundo tempo, o Napoli de pênalti empatou. Parecia que ia acabar em 2x2. Até que aos 78 minutos... Subiu o zagueirão, hostigar, rebote Edivalverde! Gol! Na verdade foi um gol contra. A bola pegou no goleiro e entrou. Então por 3x2, o Real acabou com a invencibilidade do Napoli. É o gol que era aqui. É o gol que era aqui. É o gol que era aqui. Agora o terceiro jogo era contra o Braga em Portugal. Mas né, com o ataque do Madrid muito mais mortal, ganhando por 2x1 com o gol de Rodrigo e Bellingham. O Jude Bellingham estava realmente jogando muito. Marcou em 3 partidas seguidas. E além dele, que veio do Dortmund por 103 milhões de euros, o Real também contratou o jovem Arda Guller do Fenerbahçe, Fran Garcia do Raio Valecano, Kepa do Chelsea emprestado e o Roselo emprestado do Espanhol. O Kepa estava ali porque o Courtois tinha lesionado o joelho. Então o Real precisaria jogar com ele ou o Luni no gol. Então depois, no jogo seguinte pela quarta rodada, o Real ainda meteu 3x0 no Braga e garantiu vaga nas oitavas. Uma noite perfeita. The Champions, Bernabéu. Goal, assistência, vitória, classificação. Perfeita. Agora com a classificação garantida, o Real queria bater outra marca. Terminar a faz de grupos com 6 vitórias em 6 jogos. Pra tu ter noção, a última vez que tinham conseguido ganhar todas as partidas da faz de grupos tinha sido em 2014. Nenhum Real tricampeão conseguiu. Agora tinham a chance de repetir esse feito. Mas pra isso, precisariam ganhar outra vez do Napoli e do Union Berlin. E o Napoli ia com tudo pra vingar sua derrota de antes. Tanto que no Bernabéu, o jogo começou do pior jeito possível. Com os italianos indo pra cima e abrindo o placar. Mas com o gol de Rodrigo, Bellingham, Nico Paz e Roselo, o Real conseguiu virar e venceu por 4x2. Uma vitória gigantesca. Agora se ganhassem só mais uma, iriam pro mata-mata com aproveitamento de 100%. E o jogo era contra o Union Berlin na Alemanha. Uma partida muito difícil. Tanto que logo no começo, o Kepa teve que fazer uma defesaça. Até que no segundo tempo, o Union Berlin comete um pênalti. Era chance de abrir o placar. Mas o astro Luka Modric perdeu a cobrança. Pois é. E quando ainda estavam mostrando o replay... E vem o Berlim! Gol! 1x0 pro time da casa. O Real ia pro segundo tempo perdendo. E não parecia que ia mudar. Porque o goleiro alemão tava defendendo tudo. Até que o Roselo brilhou. Foi no fundo o Rodrigo, levantou pro Roselo! Gol! Tá chegando lá dentro da área o Rodrigo, também o Roselo, cruzamento do Roselo! Gol! 2x1. O Roselo fez dois gols e o aproveitamento de 100% tava chegando. Até que aos 85 minutos, o Union Berlin empatou. Sim, 2x2. Um empate que tava manchando a fase de grupos perfeita. Até que aos 89 minutos... Dominou na entrada da área, perto da direita, bate, bola desviada! Gol! 3x2. E pela primeira vez desde a temporada 2014-15, o Real ganhava todas as partidas da fase de grupos. E o Roselo foi eleito o homem do jogo. Mas mal ele sabia que essa não seria a única vez que ele seria decisivo. Então depois dessa fase de grupos perfeita, em dezembro foi feito o sorteio pra definir os confrontos das oitavas de final e o Real Madrid caiu contra um time difícil, o RB Leipzig. A última vez que o Real tinha jogado contra eles, perderam. Então não podiam vacilar. Aí logo nos primeiros minutos, os alemães já mostraram que não tava ali pra brincar. O juiz anulou. E logo na sequência, o Lunin teve que fazer defesas. O Leipzig tava jogando melhor e dando mais perigo. O Real não conseguia fazer e foi pro segundo tempo empatado. E ainda por cima, tavam sem o Bellingham, lesionado. No lugar dele tava o Brahim Dias. Mas o que ninguém imaginava que seria justamente ele que ia decidir. Pelo giro do Brahim Dias. Recupera o equilíbrio. Vai embora. Ainda ele. Tão tentando derrubar. Ninguém consegue. Brahim. Bateu. GOLAÇO! Com o golaço do Brahim Dias, o Real abriu o placar. E o jogador de mais destaque foi o Lunin, que não deixou passar nada. Então depois de nove defesas, o Leipzig não conseguiu fazer e o Real Madrid ganhou a ida. O Lunin garantiu seu lugar no time titular. E se essa partida foi difícil, no Santiago Bernabéu foi mais ainda. Botou na frente e pintou o GOL, LUNIN! Nesse lance ele tava impedido. Mas o Leipzig continuou indo pra cima e deu muito perigo. Só não fez porque estava pra fora. A qualquer momento o Leipzig podia marcar. Até que aos 64 minutos... Bellingham com o Vini aberto, com o Rodrigo mais atrás. Vini passou, recebeu! Vini! Malvado! Vinícius Júnior abriu o placar da volta pro Real ampliar a vantagem pra 2x0 no agregado. Mas se parecia que agora teria um jogo tranquilo, três minutos depois, o Leipzig respondeu. Marcaram um gol e agora faltava só mais um pra empatar. Então continuaram atacando. Mas a defesa do Real não deixou passar e o juiz apitou o final de jogo. Acabou! Por só 2x1 no agregado, o Real Madrid tava nas quartas de final. Que sufoco! E se tu tá curtindo, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos de trajetória dos times. Só clicar naquele botão. Então beleza, tava nas quartas e os confrontos seriam decididos por sorteio. O Real tinha sete adversários que poderia enfrentar. O mais difícil, que ninguém queria pegar, era claro, o Manchester City, atual campeão. Só que aí, quando aconteceu o sorteio... Real Madrid contra Manchester City. Dois favoritos iriam se enfrentar. O City era simplesmente o atual campeão da Tríplice-Coroa. Ganhou tudo na temporada anterior e tava pronto pra repetir esse feito. E nos últimos 10 confrontos entre Real e City, os espanhóis tiveram aproveitamento pior. Foram 3 empates, 3 vitórias madridistas e 4 do City. Além de, na Champions anterior, eles serem humilhados pelo City pelo placar agregado de 5 a 1. Chegaram a tomar 4 a 0 no Etihad Stadium. Era literalmente o adversário mais difícil possível. E no Bernabéu, a partida também começou do pior jeito pro Madrid. O City abriu o placar em menos de 2 minutos. E o Haaland ainda quase fez outro. O Manchester City começou com tudo. Literalmente um pesadelo pro Madrid. Mas logo conseguiu dar a resposta. E quando os espanhóis ainda comemoravam um gol de empate, E vem o Rodrigo! Botou na frente! Rodrigo contra a Canje! Rodrigo! Gol! Com 2 gols em 2 minutos, o Real Madrid virou! Que partida maluca! 3 gols em 15 minutos! Mas depois disso, os dois times eram uma acalmada. Era só o Real segurar o placar que já iam sair com uma vantagem muito importante. Ganhar no Bernabéu era fundamental. Só que quando chegou o segundo tempo... Jogou pra entrada da área, Stones rolou no fio, Folder! Golaço! Rolou pra trás, vem o Vardyol, ameaçou o Vardyol! Gol! Com 2 gols praticamente em sequência, o Real saiu de ter uma vantagem pra tá perdendo o jogo. Até que, 8 minutos depois, o Real mostrou que também sabe fazer golaço. Vini Jr. Inversão de bola na direita, de primeira valverde! Gol! Um chute impossível de defender. 3 a 3. Uma verdadeira batalha. E depois de 6 gols, agora o Real Madrid ia por este hard stage um sem nada definido. Pra tu ter noção, a última derrota do City em casa na Champions tinha sido em 2018. E em todas as competições, estavam invictos em casa há 17 meses. Acredite. Ainda por cima, no ano anterior, o Real tinha sido goleado por 4 a 0 naquele mesmo lugar. Mas o que o City não esperava era que logo no começo, o raio ia aparecer. Pediu na frente, Vini. Será que a condição é boa? Vini! Dentro da área, cruzamento pro Rodrigo! 1 a 0. Em só 11 minutos, o Rodrigo colocou o Real na frente. Agora quem tinha que ir pra cima era o City. E o time do Guardiola foi. Aquele cabeça do Bernardo pro Haaland na trave e voltou pra fora! O City meteu uma pressão gigantesca. O Lulín teve que fazer várias defesas. Foi chute atrás de outro, mas o Real foi segurando. Só que uma hora, não teve jeito. Faltando 15 minutos pra acabar, o City marcou o gol de empate. E tinha tudo pra virar, mas o De Bruyne na melhor chance chutou pra fora. Então foi pra prorrogação, continuaram sem conseguir marcar e a partida foi pros pênaltis. Depois de 4 gols pra cada lado, tudo ia ser decidido nas penalidades. Lulín contra Ederson. Essa era a primeira vez que o Real Madrid ia pra uma disputa de pênaltis na Champions desde a final de 2016. 8 anos antes. E pro time visitante, começou do pior jeito possível. Vamos pra primeira cobrança. Álvares, perna direita. Gool! Autorizado. Modric, perna direita. Ederson! Se o experiente Modric perdeu a cobrança, o que seria dos outros? Então o City foi com Bernardo Silva pra ampliar a vantagem. Perna esquerda, Bernardo! Que isso! No meio do gol! Lunin defendeu. Então o Bellingham foi e empatou. Agora quem é pra cobrança era o Kovacic. Mateu Kovacic, entrou na prorrogação. Perna direita! Pegou Lunin! Lunin defendeu de novo. E o Lucas Vazquez marcou. Então o Real Madrid tinha vantagem e o Nacho fez também. Agora o destino da classificação ficou nos pés de Rudiger. Se ele fizesse, o Real tava na semifinal. Ederson no gol! Vai Rudiger! Gool! Por 4x3 nos pênaltis, o Real Madrid eliminou o Manchester City e tava na semifinal da Liga dos Campeões. Eliminaram o atual campeão e o maior favorito. Deram um passo gigantesco rumo ao título. Então agora, depois de uma pedreira gigantesca, o próximo desafio seria contra o ex-campeão da Champions, o Bayern de Munique. O Bayern era literalmente o segundo time com mais semifinal e Champions disputadas. Só atrás do próprio Real. Literalmente, um dos maiores da Europa ia se enfrentar por uma vaga na grande final. E o primeiro jogo seria na Alemanha. Uma verdadeira pedreira. Tanto que logo em 40 segundos o Bayern quase abriu o placar, já dando uma pista do que seria o confronto. Até que o Toni Kroos usou a sua mágica. Um passe incrível do alemão pra deixar o Vini na cara do gol. Literalmente, a primeira assistência do Toni Kroos contra seu antigo clube. Lei do ex-assistência. Aí a partida foi pro segundo tempo assim e o Toni Kroos de novo fez o Neuer trabalhar. Até que o Leroy Sané decidiu resolver sozinho. Foi pra cima, driblou e mandou uma bomba pro fundo da rede. Sem chance pro goleiro. 1x1. Agora o Bayern viu que era sim possível fazer gol nesse Real e foi pra cima. Até que na sequência, Muziala sofre um pênalti. Respira fundo! Harry Kane! Gol! Se antes o Real tava com o placar bom, agora o Bayern tava ganhando. Mas ali tinha o Vini Jr. Vini. Deu tapa no Rodrigo, foi no chão, é pênalti! Real Madrid pra empatar! Gol! 2x2. Um empate gigantesco na Alianza Arena. Agora o jogo tava totalmente aberto pra volta. Então foram pro Santiago Bernabéu definir o finalista da Champions. E não há, entre times de diferentes países, rivalidade maior. Não há. E aí? E aí? Agora dessa vez, jogando na frente de sua própria torcida, o Real Madrid começou com tudo. Quase marcando um gol com o Rodrigo aos 12 minutos. Só que o Neuer fechou o gol. Era um muro. Além de chutes onde a bola passava raspando a trave. O jogo foi pro segundo tempo e o Real tava atacando demais. Rodrigo de falta deu um chutaço que o Neuer pegou e na sequência o Vini Jr. numa baita jogada individual chutou com tudo. Neuer salvou de novo. O Real precisava marcar pra sair do empate. Até que aos 23 do segundo tempo, Davis recebe a bola pela esquerda. Gol do Bayern. O Davis fez um golaço impressionante pra colocar os alemães na frente. 3 a 2. O pior que poderia acontecer. Faltava 20 e poucos minutos pro fim do jogo. Ou o Real fazia ou era eliminado. Uma corrida contra o tempo. Aí logo na sequência o Real deu a resposta marcando o seu. Só que foi anulado por falta de ataque. O Bayern continuava na frente. E então o Ancelotti fez substituições. Uma delas aos 36 minutos. Quando tirou o Valverde pra colocar o atacante Roselo. Um cara que veio emprestado do Spaniol. O Real tava cada vez mais perto de cair. A final tava sendo alemã. Bayern contra Dortmund. até que aos 42 do segundo tempo. Vini Júnior Erral Madrid não está morto Neuer escapou GOOOOOOOL O Neuer que tava fazendo uma partida perfeita falhou e o Roselo empatou o jogo. Ninguém imaginava que o gol pra salvar viria dele. Aí quando todo mundo ainda tava surpreso pelo Roselo seu cara que fez o gol de empate tenta girar a perna esquerda pro Rüdiger vem bola pra área O Bandeirinha marcou impedimento só que aí o VAR analisou e GOOOOOOOL Pela décima oitava vez na história O Real Madrid É finalista da Champions Roselo um cara de 34 anos que jogou mais jogos pelo Alavés e chegou de empréstimo do Spaniol virou o herói da classificação Pela décima oitava vez o Real Madrid tava na final da Champions Mas pela primeira vez tinha chance de conquistar o título Invicto Nunca na história o Real tinha chegado numa decisão de Champions sem perder um jogo Todas as edições tiveram pelo menos uma derrota Então foram pro desafio final em Londres Agora só tinha mais um adversário entre o Real Madrid e a décima quinta taça da Champions O Borussia Dortmund Os alemães tinham terminado em primeiro no grupo com o PSG Milan e Newcastle eliminaram o PSV nas oitavas Atlético de Madrid nas quartas o PSG nas semis e agora chegava pra sua terceira final de Champions da história Seria um jogo muito difícil Mas o Ancelotti tava preparado Ele chegava pra sua sexta final de Liga dos Campeões Então o Real começaria com o Courtois no gol que passou a primeira partida daquela Champions voltando de lesão na zaga Nacho e Rudiger nas laterais Mendy e Cavarral no meio a Camavinga Valverde Toni Kroos Bellingham e no ataque a dupla Rodrigo e Vini O Real era o favoritaço Mas logo que começou o jogo parecia que as coisas seriam diferentes O ADM perdeu o gol na cara Podia ter aberto o placar mas vacilou A condição era boa uma chance que não se pode perder E na sequência Fulklug recebe e manda na trave No fim o lance tava impedido mas o Dott mostrou que tava ali pra ganhar E o ADM teve outra chance mas o Courtois defendeu A torcida do Dortmund tava acreditando cada vez mais No primeiro tempo foram oito finalizações contra duas Por muito pouco o Dortmund não marca e o jogo foi pro segundo tempo em 0x0 Agora se no primeiro tempo começou devagar eles voltaram no intervalo transformados Toni Kroos de falta deu um chute perigoso e no escanteio Cavarral apareceu Pressão do Madrid no início do segundo tempo Balançada Cavarral pra linha de fundo Pra fora Um cabeceio muito perigoso Parecia que a defesa do Dortmund não tava prestando tanta atenção pra esse lateral na hora dos escanteios O Real começou a se soltar no ataque e o Dortmund também tinha algumas chances Qualquer um podia abrir o placar E Vini também acabou com o cara dando um drible humilhante Uma caneta simplesmente mágica Até que aos 28 do segundo tempo Vem bola pra área O toque do Cavarral Gool Cavarral de cabeça mandou pro fundo da rede e abriu o placar 1x0 Então com gol de vantagem toda a pressão caiu pro lado do Dortmund e o Real ficou muito mais leve atacando cada vez mais Até que a defesa do Dortmund errou um passe Com o gol do Vinicius pra fechar o caixão e indo um gol anulado do Dortmund no final o jogo terminou em 2x0 O Real Madrid era campeão invicto da Liga dos Campeões Real Madrid campeão de novo da Liga dos Campeões da Europa